Se queixou arte, publicidade Preste atenção a nossa sugestão, a nossa sugestão Nessa pegada ninguém fica triste Esse momento é também seu Brincar eu quero, brincar eu quero Mas eu vou me proteger Já tô levando Quem trabalha ganha minxaria Vai triplicando seu super salário E a gente aqui com cara de otário Vamos fazer direito, vamos pensar direito Vamos curtir direito, vamos brincar direito Nossa saúde é prioridade Basta o vacilo pra acabar a felicidade Mas na hora do bem bom Não se esqueça de usar A camisinha e o protetor solar Mas que calor Que queixou arte, publicidade